E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série do Farm Simulator 23 E hoje pessoal, a gente vai iniciar a nossa colheita do milho pessoal Sim, hoje pela primeira vez eu vou estar colhendo milho aqui no jogo Então, vamos lá então né pessoal, vamos colher milho aqui pela primeira vez Deixa eu pegar essa falinha aqui que eu acabei deixando sem querer E sejam bem-vindos a mais um episódio top da nossa série Já vai deixando o like aí, já vai se inscrevendo também no canal E também já vai ativando o sininho das notificações pra você perder mais nenhum episódio da nossa série, beleza? Vamos aqui iniciar a colheita E cara, é a primeira vez que eu estou colhendo milho aqui no jogo E olha só galera, olha só como que é top colher milho aqui no jogo Cara, é muito top o milho aqui no jogo Ele cai certinho aqui, tem toda a animação caindo dentro da plataforma É muito top galera, é a primeira vez que eu estou colhendo milho aqui no jogo E vamos lá né Eu acabei comprando essa plataforma aqui pequena Porque a outra estava meio cara E eu estava guardando dinheiro pra investir em outra coisinha aqui Que nos próximos episódios vocês vão saber Mas eu preferi em si guardar o dinheiro e pegar essa plataforma um pouquinho menor E colher assim mesmo, beleza? Bom, eu espero que não demore muito né Eu sei que essa plataforma é um pouco pequena Mas não tem o que a gente fazer né Eu não queria gastar muito porque eu queria investir em outro implemento No nosso próximo episódio Se não nos próximos Que vai ajudar a gente demais galera Vai ajudar a gente demais aí E deixa nos comentários o que você acha que é tá E bom, vamos lá né Colher aqui o nosso milho né Nossa safra de milho E eu plantei milho em todos os nossos campos galera Então está plantado milho no nosso campo 1, 2, 3, 4 e 5 galera Então tem muito milho pra gente colher Eu só espero que isso aqui esteja rendendo Deixa eu ver o estado de produção 100% Se não render aí o negócio é triste hein Cai em 100% E vamos lá né E galera, já vai deixando o like aí Que tá top demais este episódio Em si eu tô trazendo bastante os vídeos aqui do canal É porque eu não tô tendo tempo de jogar E pra quem não sabe eu estudo Então acaba que É... Eu tô tendo pouco tempo Hoje É... Eu gravei esse vídeo aqui Tô gravando esse vídeo um pouquinho mais cedo Pra dar tempo aqui de digitar e postar pra vocês Mas né Porque hoje o dia eu tava meio ocupado Então por isso que tô atrasando os vídeos aqui do canal A maioria deles Tá E é isso né Mas eu vou tentar Trazer vídeo todo dia pra vocês aqui De farm Beleza E cara Olha como é que é Da hora A textura Do... De quando a gente colhe o milho Ó Os... Os pezinhos ficam no chão É muito da hora galera Eu nem sei se essa plataforma aqui vai render muito serviço Porque pelo que eu tô vendo é que ela é bem curta Essa plataforma aqui é curta pra caramba É, é curta né Talvez eu vou pegar acho que a outra Talvez No próximo vídeo acho que vai ser finalizando a colheita Talvez eu vou pegar a outra plataforma Com essa daqui A colheita dele em si aguenta O problema é que a plataforma é muito pequena Eu achei que seria até que um pouquinho grande Só que É bem Pequenininha Ela tá bem Pequena Inclusive vamos fazer o seguinte Deixa eu entrar aqui mais pra dentro do meio da wait Opa, parei a máquina sem querer Aí vamos Tirar a capa né Tirar a conta da capa É, acho que vou tirar mais uma aqui ó Bem pertinho Aí Vambora Acho que eu vou acabar abrindo um 8 aqui no meio galera Pra ver se rende mais Essa mais eu achei que essa plataforma aqui seria Ah, apesar que até que tá rendendo né O problema vai ser colher com essa plataforma aqui Os próximos campos Coitado do funcionário que for colher com isso aqui Vai chegar aqui Vai demorar dois anos pra colher E ainda não vai ter terminado de colher tudo Mas é isso Aí parece que tá abrindo um 8 parece que fica mais rápido A gente colher Olha como é que é por dentro Colher no milho Essa plataforma de milho Ela tem uma gradinha na frente Eu acho que quase todas as plataformas do jogo Na verdade no farm 20 acho que não tinha essas gradezinhas Mas no que eu me lembro no farm 15 A coletadeira da case tinha uma grade gigantesca na frente Era um negócio muito estranho Eu acho que quem jogou já sabe Eu já joguei o farm 15 O negócio era muito estranho Era muito estranho Vocês não tem noção Vou pegar mais uma É parece que agora Parece que tá rendendo mais Colher no Abrindo um 8 parece que tá Rendendo mais Esse pedacinho aqui a gente já vai Finalizar ele Acho que mais É Um aí de uma volta a gente já termina E pelo que eu tô vendo aqui Já vai dar um granelheiro hein galera Já vai dar É muita gente fala que é granelheiro Tem uns que falam que é caçamba Ele fala que é um granelheiro Eita deixou uma falha ali Aí esse pedaço aqui eu já vou aproveitar Eu já vou pegar ele aqui pra gente finalizar já Deixa eu vir um pouco mais pra trás aqui Pra pegar a falha Que o funcionário deixou né No caso sou eu Aqui ó Já terminou praticamente metade do campo Mesmo que essa plataforma é pequena Até que tá rendendo Não tá tão ruim não galera Não tá tão ruim não Acho que estaria pior Mas Tá de boa Tá de boa Eita mas aí também O funcionário O motorista também O piloto da máquina aqui também Não ajuda também Só sabe fazer falha 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 né Aí ó Finalizamos Já Esse pedaço aqui Agora falta Aquele ali né Oxi 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 Pessoal Olha Tem que Cadê a atualização Cadê a atualização Cadê a atualização Não Tem uma parte que eu colhi Que nem tinha milho A máquina começou a simplesmente Apareceu milho ali na plataforma Sem ter milho pra colher Eita mas esse jogo aqui tá doido Aí já estamos quase Finalizando esse campo aqui Até que não é tão demorado não Dez minutinhos aí Acho que em doze minutinhos Porque a gente Já colhe esse campo todo aqui Já finaliza Já esse campo E a gente vai pro próximo E a máquina já tá Cheia Isso toma falha Mas depois eu pego Não tem problema não Eu vou pegar o trator Porque a máquina já vai encher E vamos ver se o milho vai render Na hora de vender né Porque colher uma coisa Agora quero ver A gente Vendendo Pra ver se vai dar um dinheiro legal Se não Acho que eu vou plantar girassol Vou acabar plantando girassol de novo Agora que a gente tem Um Dois campos agora né Da primeira vez eu plantei Só que eu plantei Só quando a gente tinha Três campos Agora a gente tem Cinco Então pode render mais Olha o nosso queizão Nossa queizão é muito bruto Galera Não me arrependo De ter adquirido Olha Vocês viram A queda de FPS Que deu no jogo E olha que Meu celular tem Doze gigas de RAM E tá com o Snapdragon 8 Plus G1 Olha O negócio tá feio Ele tá pesado Tá doido Eu vou deixar Agora o trator ali Porque agora a gente vai Vim pra esse canto daqui Obrigado Que funcionaram Me deu Coletadeira aqui né Aí ó Pronto E Com um pouquinho Já finaliza esse campo Também já E Possivelmente Se eu for fazer Uma próxima safra de milho Uma próxima colheita Eu vou comprar A plataforma maior Porque a gente vai Botar com outra Coletadeira Eu não sei se eu vou Plantar milho de agora É Acho que a próxima Que eu vou plantar milho Eu acho que já vou Botar com a X9 né A de onde eu X9 Que aqui no Farms 3 Ela tem a X9 Cadê Coletadeira Essa aqui X9 Eu tô querendo pegar Ela na próxima Eu pretendo Eu colher A próxima Colheita de milho Com ela Vou ficar com a Case e com a X9 Então aí a Case Vai ser pra colher Os campos de um pedaço Do mapa E a X9 Vai ser pra colher Os outros campos maiores Olha bem na régua Se não tiver as mães Não colhe aqui não Aí é pronto Finalizamos Esse campo Aqui já né Deixa eu pegar Essas falhinhas Aqui Deixa eu aproveitar Pra ver um negócio Ali Tem umas ervas daninhas No chão Aproveitar pra ver Um negócio Que agora Eu percebi Vamos ver aqui Eu acho que isso aqui Já tinha no farm 20 Olha lá Olha lá Olha lá galera Tá colhendo 100 milho Beleza 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 Não sei se isso aqui É bug Alguma coisa É mas Aí é pronto Finalizamos esse campo E é isso né pessoal Fizemos aqui A colheita do primeiro campo Vou colher o resto em off Talvez no próximo vídeo Eu vou fazer Finalizando a safra Do milho Tá Mas nesse aqui Eu vou colher o resto em off Porque é muita coisa Pra colher Se eu fosse colher Em si Pelo menos esse campo Aqui também Já dá uns 30 minutos de vídeo Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal É nós que estamos juntos E até o próximo vídeo galera Falou